É nítido que, com o investimento, a seleção mostrou que dá para chegar, que dá para sonhar, dá para alçar voos mais altos. E aí, pegando esse gancho até do que você comentou sobre a CBF ter assumido o comando, o quanto essa mudança impactou na preparação que você assume em 2017, ainda com a CBF e CBFS, e aí a CBF toma conta disso com um investimento maior, com mais grana, enfim, infraestrutura. Mas quero que você tenha um detalhe para mim, como que isso impacta na preparação? Primeiro, eu sempre faço uma ressalva, porque é importante a gente lembrar que as cinco estrelas que nós temos, nós tínhamos, ela pertencia à CBFS. Então, a CBFS sempre fez um grande trabalho dentro do futsal, a CBFS sempre se preocupou muito com o desenvolvimento, sempre deu o seu melhor. Porém, chegou um momento em que as coisas ficaram difíceis, e aí eu não estou culpando nenhuma pessoa física, A, B ou C. Eu estou dizendo que a situação era essa, eu preciso ser sincero com o torcedor, de que a gente não teve uma mínima condição de trabalho para executar uma estrutura e um planejamento como nós queríamos. Nós não conseguimos jogar com as grandes seleções, nós tivemos que jogar com seleções que estavam muito mais próximas da gente aqui no nosso continente. E isso não era por falta de pessoas que estavam lá, é por falta de recursos, de estrutura. Então, isso já está mais do que discutido e mais do que claro. Quando a CBF assume, também não há uma mudança de investimento, tudo aquilo. Mas existe um recurso que nos permitiu, como a gente sempre faz dentro do futsal, a gente sabe trabalhar com investimentos pequenos, a gente sabe trabalhar e fazer as coisas andar, às vezes, com uma estrutura menor, enfim, né? E a gente fez, nós fomos conquistando gradativamente a confiança das pessoas e mostrando que a gente tinha condição de devolver. Agora, eu nunca gosto também de atender investimento ao resultado. Porque, senão, daqui a pouco a gente diz, poxa, teve tudo e não ganhou. Era o que iam falar se a gente não tivesse vencido. Ah, tiveram tudo. Mas, gente, dar tudo para um profissional, dar estrutura e dar condições, não é sinônimo de vitória e título, é sinônimo de respeito para quem está trabalhando. Eu acho que todo mundo tem que ter investimento, todo mundo tem que ter recurso, todo mundo tem que ter estrutura, todo mundo no esporte tem que ter isso. E o nosso esporte brasileiro não tem isso. As pessoas lutam, a gente viu agora o Mano Moli, a realidade de muitos competidores, que acabam ganhando lá uma bolsa, aquela bolsa tem que sustentar a família, o cara tem que se virar, tem que trabalhar, tem que ter outra... Então, essa é a realidade do esporte no nosso país, que é tratado por muitos com desrespeito. Então, é obrigação de quem quer título, quem quer conquista, de investir. Mas esse investimento, às vezes, não vem a curto prazo. É como investir em qualquer outro meio econômico, financeiro. Os bons investimentos, eles prezam por longo prazo. Ninguém... Se alguém ganha quando investe em curto prazo, cuidado, desconfie, porque alguma coisa está errada. Porque o investimento, o retorno do investimento é aquele prazo. Isso é matemática. Ponto. Ter o resultado em sete anos de trabalho. Mesmo nesse período transitório que aconteceu entre as confederações. Não, e assim, dá a impressão de que, hoje em dia, tudo é mais igual, mais equilibrado. E aí, por isso, o investimento se torna o primordial, o básico, vamos dizer assim. Várias seleções, hoje em dia, têm uma preparação, têm um investimento. E aí, com esse gancho, eu queria que você comentasse pra mim como é que você vê, hoje, o cenário mundial do futsal. Porque a gente vê grandes potências do futebol de salão que, no futebol de campo, não têm tanta relevância assim. Como é que você acha que diferencia essas seleções? Você acha que é o investimento mesmo? São as escolas? É a globalização? Como é que você enxerga esse equilíbrio maior, principalmente nos mundiais? É, primeiro, a gente precisa separar futebol do futsal, né? As pessoas tratam o futsal como um apêndice do futebol. Isso é muito ruim. O futsal é um outro esporte. Não tem muita relação com o futebol, a não ser ali as traves, a oposição. Um faz gol aqui, defende lá. E depois, tudo muda. Inclusive, quem são os concorrentes. A geografia do futsal é outra. É como no Brasil. Por exemplo, no Brasil, se você pegar a Série A do Campeonato Brasileiro, eu acho que todas as equipes da Série A estão nas capitais. No futsal, todas ou quase todas as equipes, 90%, estão nos interiores. No mundo é assim também. O mundo do futsal está em alguns países que o futebol, às vezes, não tem muito destaque. Ou tem destaque, mas no futsal tem também. Como, por exemplo, a Argentina, que jogou com a gente. Tem no futebol, tem no futsal. Mas aí você vai ver a Ucrânia. Será que a Ucrânia chegaria a uma semifinal de mundial no futebol? Marrocos chegou às semifinais do futebol na última Copa do Mundo. Chegou para disputar conosco nas quartas de final, que é uma fortíssima seleção. Então, a geografia do futsal é outra. Então, as comparações não podem ir na mesma direção. A pessoa diz, como é que pode perder para o Irã? Porque o Irã é uma seleção muito forte, é uma seleção no futsal muito presente em momentos decisivos. Assim como o Marrocos, assim como teve a Ucrânia, como a França, que foi uma das grandes surpresas nesse mundial. Então, tem futsal forte em muitos lugares. Eu acho que, em nível de desenvolvimento, a gente vive sempre uma gangorra. Tem momentos que a gente está lá em cima, a economia ajuda, os países estão bem, estão investindo. Tem momentos que a gente está lá embaixo. Hoje, a gente está atacado pela economia na Europa. O euro está seis aqui no Brasil. Então, tirando os nossos atletas muito mais fácil. Qualquer mil euro é seis mil reais, transformando aqui de forma bem grosseira e simples. Então, a moeda forte tira os nossos jogadores, tira os principais talentos aqui do Brasil. Faz com que a maioria dos queridos estejam fora. E isso também é um problema para ação. Então, eu acho que a gente tem um grande desafio pela frente, que é tentar igualar essas seleções com investimento, às vezes, menor. Porque, com toda certeza, Portugal, Espanha, França, Marrocos, tem grandes investimentos no futsal. Não sei dizer, quantificar aqui, mas eu tenho certeza que o Brasil, o investimento que o Brasil faz, a seleção brasileira faz, não está próximo dessas seleções. Pode ter certeza disso, que a gente trabalha com um potencial financeiro bem menor. E a gente tem um potencial técnico e, se a gente se organizar, a gente consegue equilibrar essa balança e essa diferença.